Agora deu ruim pra Supergirl, cara. Ter o Lex Luthor como inimigo, beleza, mas a Lena Luthor agora... Vixi, mano, agora o que será que vai acontecer? Será que a Lena agora quer destruir a vida da cara? Será que ela vai se aliar a Leviathan, que é a próxima organização criminosa aí, provavelmente contra a Alice, que quer destruir o mundo, que será a inimiga da Supergirl na segunda temporada? E aquele Marcelo que apareceu no final atrás do John, o que será que ele quer? Quem será que ele é? Hoje você vai descobrir, então... Vamos ao vídeo. Olá, riromaníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari aqui fala. E atendendo a muitos pedidos aqui no canal, tanto no YouTube quanto lá no Instagram, o pessoal mandando mensagem, faz vídeo de Supergirl, vamos lá de Supergirl então, cara. Tava meio sem tempo aqui, tava muita notícia saindo, então hoje a gente conseguiu arrumar um tempinho aqui pra falar de Supergirl. Vamos começar falando sobre Lena Luthor, né? Que foi aí a maior, digamos que surpresa, ou dúvida pra próxima temporada, né? porque ela descobriu de um jeito muito trágico que a Karen era a Supergirl, matando o irmão dela, que era o Lex Luthor, o cara muito mal, mas tipo... Aquilo me surpreendeu muito, mano. Me deu um certo choque aquela cena, entendeu? Que a gente não esperava. A gente esperava que ela fosse fraquejar, falava, não, tá, eu não consigo matar. Ela falava, tá, 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 três tiros no peito do Lex. Até o Lex falava, caramba, velho, como assim? Eu morri? E aí quando ele revela pra ela que a Karen era Supergirl, ela fica muito impactada, começa a chorar. Cara, tá todo mundo me tira pra mim. E o que a gente esperava? Ela, como amiga da Karen, né? Quase best friend forever. E ele ia chegar e falar, Cara, você não me encontrou, eu sou decepcionada. E aí a Karen arrumava desculpa e tal. Só que não, cara, ela foi muito fria e dissimulada. Ela foi no apartamento da Karen na festa, como se nada tivesse acontecido. E ficou lá com a cara mó psicopata, tipo, amiga, tudo bem? Como é que você tá, amiga? Amiga, 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 amiga. E aí no final aparece ela já com mais ódio, quebrando a foto dela com a cara. Nossa, velho. Isso mostra que ela não tem intenção nenhuma de ouvir explicação e nem de perdoar ninguém. Porque se ela quisesse perdoar, ela ia dar uma chance da cara se explicar, né? De contar, pô, por que você não me contou e tal? Só que não, ela não deu essa chance. Você também não acha que ela vai simplesmente deixar pra lá, né? O Lex enganou ela, mentiu? Papá, matou. Agora a cara mentiu também. O que será que ela vai fazer? Comenta aqui embaixo, né? Se pelo andar da carruagem, tá com cheiro de morte aí, de nova inimiga, de assassinato, enfim. E a grande prova que ela tá planejando alguma coisa, é o fato dela não ter contado pra cara, entendeu? Porque aí ela tem uma vantagem. A vantagem é que a cara, Supergirl, não sabe que ela sabe, entendeu? Ela tá um passo, ó. Então ela pode planejar fazer qualquer coisa sem que a cara desconfie dela. Porque pra cara tá tudo suave, entendeu? Ela não vai ter nenhuma atenção na Lena, porque a Lena não sabe pra ela. Se a Lena não tivesse planejado nada, ela abriria mão dessa vantagem estratégica e contaria pra cara, porque ela não ia precisar dessa vantagem. Ela só precisa dessa vantagem, da cara não saber que ela sabe, caso ela vá planejar alguma coisa, entendeu? Temos que pensar como lutas aqui, entendeu? Temos que ter estratégia. Essa última temporada de Supergirl aí foi muito jogo de xadrez, tá ligado? Muita, não tinha... Ah, muita coisa emocional envolvida. Colocaram Lex Luthor, né? Lex Luthor é estratégia. Então assistindo Supergirl agora, nós temos que pensar com a mente estrategista. Então não seja inocente não, a Lena Luthor tá planejando alguma coisa assim. E aí na última cena nós vemos que a Eve, que era a secretária da Lena, né? A assistente dela lá, tava na verdade trabalhando com o Lex Luthor. E ela tava ajudando o Lex em todo aquele plano de voltar a Supergirl russa e a Rússia contra os Estados Unidos pra ele poder destruir eles e ser visto como herói nos Estados Unidos. Ele tinha todo esse plano. Mas a Eve também não tava trabalhando com ele. Ela tava infiltrada no plano dele, trabalhando pra uma organização chamada Leviatã. E aí na última cena dela a gente viu ela tentando fugir, escondida ali, sair da Leviatã, já que o plano do Lex Luthor deu errado, né? E provavelmente o que ela queria fazer deu errado também. E aí apareceu a velha da Leviatã, falando, ah, a Leviatã tá aí em todo lugar, virou um monte de gente lá pra ela, tipo, ah, a Leviatã está em todo lugar, todos são Leviatãs. Oh, meu Deus. E a Leviatã, cara, é uma organização que apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 2011 em Batman O Retorno. E ela foi fundada pela Talia Algu, que é a filha do Hazalgu. Pro pessoal que não lê quadrinho, que não entende disso, e assiste Arrow, o pessoal do Hazalgu lá, o Hazalgu é o líder da Liga dos Assassinos e a Talia Algu é a filha dele. Só que aí ela não é integrante da Liga dos Assassinos. Então ela sai e cria a própria organização dela, que é a Leviatã. E eles são basicamente uma organização anticapitalista, que quer se infiltrar nos governos, dominar os líderes de governo, de Estado, e impor a ele um novo caminho. A gente viu essa atuação aí em Supergirl, né? Ele se alinhando ao Lex Luthor, porque o Lex Luthor tinha comprado o presidente dos Estados Unidos. Ou será que o atual presidente dentro do Supergirl também não é da Leviatã? E ele que estava usando o Lex também, né? E aí a Ivi estava lá com o Lex, justamente porque ele estava com aquele plano na cabeça dela de usar o pessoal da Rússia para derrubar os Estados Unidos, atacar os Estados Unidos. E a Leviatã estava, entre aspas, apoiando esse projeto ou esperando ter alguma coisa em troca depois que o Lex terminasse, entendeu? Como eles estão em todos os lugares, eles queriam tirar proveito daquilo ou estavam até ajudando de alguma forma e depois que terminassem eles queriam estar lá do lado. Tanto é que quando o Lex contou que o plano dele era depois destruir Argo City lá do Superman, a Ivi falou não, não precisa, não faz isso e tal. Por quê? Porque ela estava pensando na Leviatã e não no próprio Lex. E agora que deu errado isso aí, entendeu? A gente vai ver a Leviatã de fato com outros integrantes e tal, tentando dominar o governo também. Ou então, se o presidente realmente já for da Leviatã, aí eles vão começar a colocar em prática os planos dele de acabar com o capitalismo. Se for isso na série, pode ser que seja outra coisa ainda. Mas eu achei que deu muito certo esse drama político em Supergirl nessa quarta temporada. No começo eu estava meio com o pé atrás, falando, pô, será que eles vão tirar a cena de ação, de ação, né? Era legal ver ela lutando com outros triptorianos do mal e tal. Mas eles lutaram de uma forma bem legal e ficou bem estruturada e bem legal de assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa quarta temporada de Supergirl também. Ah, inclusive, tem gente falando que eu não falei dessa quarta temporada de Supergirl, né? Cara, tem os vídeos que eu fiz lá no canal da Warner que eu comentei todos os episódios de todas as séries do Arrowverse, entendeu? Sem exceção, tem vídeo comentando todos os episódios de Legends, de Supergirl, de Arrow e de Flash. Então você entra lá no canal, tem a playlist Inside Heróis DC e assiste lá. Aproveitando, se você ainda não está inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo o que você quer ver e se inscreve aqui embaixo para a gente chegar em um milhão de inscritos. Está muito perto, hein? Se inscreve aí. Mas voltando a falar aqui da série, cara, o meu palpite é que como a Lena está contra a Supergirl agora e ela teve esse contato com o governo dos Estados Unidos, trabalhou com ele nessa quarta temporada e a Leviathan tem como objetivo essa coisa de governo também, de poder estatal e a Leviathan está em todos os lugares, né? Então ela sabe da Lena, sabe de toda a inteligência da Lena, até pela própria Ivy ou por outros canais. Já que não tem mais o Life, saiba também como a Lena pode ser útil e aí una esse ódio, essa vontade de vingança que a Lena está da Supergirl com os objetivos da Leviathan e a Lena vem a trabalhar com eles, entendeu? E aí juntas, Lena Luthor e Leviathan irão destruir a Supergirl ou tentar, né? Vai ser uma batalha bem difícil aí pra ela. E agora falando daquele marciano que apareceu procurando o John Jones, se for pesquisar a história do marciano verde nos quadrinhos, se ele tem algum primo, algum irmão, algum parente, enfim, algum outro marciano que possa ter restado da devastação, a gente só encontrou uma resposta, cara, que é o irmão do John Jones, que é o Ma-Alefa-Ak. Nos quadrinhos, cara, esse irmão do John foi o grande responsável pela extinção dos marcianos verdes em Marte, pela perda da família do John, enfim, ele foi o grande responsável. Só que nessa lenda séria, a gente sabe que quem acabou com os marcianos verdes foram os marcianos brancos. Então pode ser que esse cara seja o irmão do John e ele tenha tido alguma influência aliada, os marcianos brancos, enquanto eles estavam em guerra, ele pode ter contado algum segredo do exército que foi prejudicial para os marcianos verdes, enfim, ele pode ter feito uma grande cagada e por isso que o John nunca falou dele, ah, eu considero que o meu irmão tenha morrido e tal, por isso que ele nunca foi importante, entendeu? Só que agora ele apareceu aí. Ou talvez o John ache até que ele tá morto também, agora ele vai contar de uma possível traição, de algum possível erro que ele fez também. Enfim, eu espero que eles tragam alguma coisa da história dos quadrinhos, cara, porque senão ele só tem que criar algo totalmente novo para a série, a gente não vai saber quem é esse cara. O pai do John a gente sabe que ele não é, porque o pai do John se foi aí, é uma tristeza, né? John a gente sabe também o Supergirl mesmo e tem alguma ligação com o John, só pode ser uma Aleph-A. E pra fechar aqui agora nós temos uma grande novidade para a quinta temporada do Supergirl. A Supergirl agora vai usar franjinha, olha só. E além da franjinha, ela terá um traje novo. Na verdade é assim, parece bastante com o antigo. A diferença é que agora em vez de saia e meia calça, ela está usando uma calça, um macacão, enfim. É um traje igual do Superman, basicamente, né? Só que pra ela, eu acho que ficou mais imponente, tá ligado? Ela vai impor mais respeito, ela não está mais parecendo uma líder de torcida. Comenta aqui embaixo o que você achou do novo visual dela. Eu espero que não atrapalhe na luta, ela ficava caindo cabelo na cara, isso é uma tristeza, o outro talvez segurasse melhor. Mas é uma franja criptoniana, né? Então a gente espera que isso saia bem nas lutas. E é isso, compartilha com seus amigos, suas amigas que gostam de Supergirl também, sugira temas aqui da série que você queira ver aqui no canal. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!